Hoje, glória, aleluia, mais alguém para Jesus nessa noite, que todas as amarras do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, e você tenha forças para sair desse lugar, romper com o pecado, aleluia, pessoa resoluta, destemida, coragem não é fazer o mal contra o próximo, tirar a vida do próximo, coragem é largar esse mundo de pecados, e abraçar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, venha para Jesus, mais alguém vindo, trazendo alguém, dê um sinalzinho aí, em nome de Jesus, aleluia, funcionário Josival.